Quando eu caí aqui Eu beijei na merda outra vez Com minha mãe e vocês Não dá pra segurar Eu quero voltar Eu quero voltar No meu lar Eu quero voltar no meu lar Eu quero sumir Eu quero dormir Mas quando eu voltei Na minha cama deitei Alguma coisa mudou O aparelho pintou Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Quando caí aqui Minha mãe falou Foi tu quem quis Tu é meu amor Tu vai descansar Durmi de acalmar O mundo vai ser bom Quando doar por lá Durmi mais do mês Não sei com vocês Mas quando eu acordei A minha mãe beijei Na mesma outra vez Com minha mãe e vocês Não vai conseguir Eu quero voltar Eu quero voltar Pro meu lar Eu quero voltar Pro meu lar Eu quero sumir Eu quero dormir Mas quando eu voltei Na minha cama deitei Alguma coisa mudou O meu aparelho pintou Joguei Eu quero voltar 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 Tchau, 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 tchau